Eita, que porra é essa? É você Achei cogumelo, velho Porra Uma caixão do lado, pra baixo do buraco Eita, 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 eita Aqui, ó, aqui, ó, vai pra trás Achei, eita, eita, eita Olha, peguei esse cogumelo aí, filho Nossa O que? Quase que eu perdi os testigos Noa lava Nossa, tá bem Achei 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 Eita, redstone Achei 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 Opa, diamante Achei 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 Achei